A magia do Natal está aqui no Cariri Garden Shopping. Olha só quem está aqui ao meu lado. Hoje eu vim visitar o bom velhinho Papai Noel. Olá Papai Noel, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu quero agradecer a Juazeiro do Norte, todo Cariri, né? Pela boa recepção. O ano passado também foi excelente e esse ano confirmando essa linda cidade que eu aprendi a amar. Muito obrigado a todos vocês. Bom Papai Noel, vejo que as crianças ficam muito felizes, os olhinhos delas brilham quando elas veem você. Fala pra gente dessa magia que o senhor trouxe para o Cariri Garden Shopping. É, essa magia não é minha, né? É aquilo que já nasce com todas as crianças. A gente só incentiva, incentiva isso que o Papai Noel nunca vai morrer, né? Sempre haverá crianças e até a gente também, né? Sempre nós temos uma criança adormecida dentro da gente. E basta um cheiro, né? Uma lembrança que ela renasce. Com certeza. A gente quando pensa em Natal já lembra logo do Papai Noel, do bom velhinho que vem para realizar os nossos desejos de quando criança. É, isso aí, até eu também penso nisso também, né? Mas é sempre bom, é sempre gostoso ser Papai Noel. Eu adoro fazer isso. Eu amo. E uma das coisas que eu mais gosto na vida é ser Papai Noel. Bom, fala um pouquinho pra gente como estão os pedidos das crianças do Cariri. É, os pedidos aqui, como do ano passado eu já tinha te falado, né? É, 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 de acordo com a região, né? E muitos também, brinquedos, mais de, 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 dos desenhos animados de televisão. Tá nessa, nesse âmbito assim. Com certeza, bom Papai Noel, eu quero que pra gente terminar essa conversa tão agradável, o senhor deseja pras crianças que estão em casa um feliz Natal, porque desejar um feliz Natal, assim, receber um feliz Natal do bom velhinho, não é pra qualquer um não, hein? É, infelizmente eu tenho esse, essa oportunidade, né? E eu quero que todas as crianças sejam muito felizes, que se eu puder levar todos os presentes que eu puder levar, eu vou levar. Mas se alguém não receber aquilo que queria, foi uma contingência do destino, né? Então a gente peça desculpa a todas, mas não vou deixar de esquecer nenhuma delas. Feliz Natal pra todas! Ho, ho, ho! Eu pedi o Mc Steel, Mc Steel, que vem com a armadura de fogo e também uma armadura de mergulhador e também eu pedi o negócio do Chez da Patrulha Canina. Tudo isso? Sim, só dois. Feliz Natal! Agora vamos conversar com o maestro Lula, ele que veio com o projeto Galpão das Artes aqui, o Coral, fazer uma linda apresentação no Cariri Garden Shopping. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Fala um pouquinho pra gente de como foi vir de Lavras, da Mangabeira, trazer essa criançada pra vir fazer uma apresentação tão bonita aqui no Cariri Garden Shopping. Com certeza, é um grande prazer pra gente, né, que a gente tem o prazer de mostrar o trabalho da gente lá em Lavras da Mangabeira, né, que é um projeto que já estamos fazendo esse ano, dez anos do projeto. É um projeto que foi criado pras crianças mais ociosas, crianças carentes, pra que a gente pudesse pegar essas crianças e trazer pra o mundo da música, pra o mundo da capoeira, pra cultura, artes, artes básicas. E pra gente trabalhar com essas crianças pra ter um futuro melhor, né. Então, nós estamos aqui pra fazer uma apresentação. O ano passado nós viemos, no mês de novembro, né, e esse ano nós estamos aqui mais uma vez pelo convite do shopping, pra que a gente possa se apresentar novamente. Continuamos aqui no Cariri Garden Shopping, porque a Amazia do Natal está aqui. E agora eu vou conversar com ela, a Janiele. Olá, Janiele. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bom, Janiele, eu gostaria primeiro de saber o que você está achando do Cariri Garden Shopping nessa época de Natal. Olha, esse ano está muito bonito, está bem diferente, está espetacular. Estou adorando. Muito bonito. E o que você está achando dessa promoção? Porque a cada 200 reais em compra, você concorre a esse lindo Corolla que está aqui atrás da gente. Olha, a promoção está ótima. Maravilhosa. Você viu que também tem Papai Noel no Cariri Garden Shopping. Está muito bonito, muito bonito. Bom, Janiele, e você já fez suas compras de Natal pra concorrer a esse lindo Corolla? Pois é, já estou aqui pra fazer as minhas compras de 2015, né? Finalizando 2015. Paranágon weiß, gente. Paranágon moleque. Paranágon weiß, gente. Paranágon rewrite. Paranágon weiß, gente. Paraná 놀 near ou seja o seu... Paranáguaocratou. Paraná bronze viatán na red.. Paranágon Under